Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais esquadrão pra vocês. Eu quero mostrar neste vídeo a repercussão do Sport TV no jogo, na derrota do Bahia para o Flamengo, em que elogia o desempenho do Bahia, apesar da derrota. Veja. No Maracanã, o Flamengo venceu o Bahia pelo placar de 2x1 com direito a gol no último lance, no apagar das luzes, como diriam os antigos, o Flamengo com gol de Davi Luiz, venceu o Bahia num ótimo jogo nessa noite lá no Maracanã. Não, Alex? Eu gostei do jogo, cara. O Bahia segue chamando atenção e ele está com uma maneira de jogar que já está amadurecendo. A gente falou muito a questão do Everaldo, o trabalho, que você pega um camisa nova, com esse perfil até físico, né, cara? Ele coloca ele lá pra beirada pra fazer esse enfrentamento e traz o Cauli pra poder realmente privar ele de algumas situações e mesmo assim ele segue jogando bem, segue ajudando fisicamente, segue fazendo gol. Deu trabalho pro Flamengo também, exigiu realmente do Flamengo e valorizou essa vitória do Flamengo. O Flamengo, por outro lado, uma capacidade também bem grande de atacar sem medo, sem receio nenhum com os meninos ali. E o gol final, você vê, né? O Davi Luiz está vendo sempre o segundo pau, a hora que ele vai realmente no primeiro, ele acaba fazendo esse gol, puta, né? Um golaço do Gerson, pega de primeira, não tem como, bonito chute. Mas foi um belo jogo, cara. Quando os times jogam sem medo de perder, ou não é nem sem medo de perder, com vontade de ganhar, mas também reduzindo esse medo, né, Mansur? O gol do Bahia também muito bem trabalhado, né, Mansur? Muito bem trabalhado. Esse vertical, lá de trás, do zagueiro, né? É, a bola chega no Jean Lucas, ele de primeira coloca o Everald na cara do gol. O Everald de canção. O Everald de canção. O Everald de canção, o Lucas mal posicionado, né? Normal do lateral, tá por dentro, não deixou o atacante entrar ali no meio dele, do zagueiro, né? Pra mim, de novo, a palavra do Flamengo, que aliás, para o tamanho das perdas que teve com o Copa América, e mais as lesões, três jogos com duas vitórias e um empate, é uma pontuação importante. Muito boa, muito boa. Porque é no momento de maior fragilidade do elenco. Agora, pra mim, o que mais tá moldando esse período é um exercício de adaptação, e aí tem muito mérito também da comissão técnica, tem sido um time muito aguerrido, muito dedicado pra suprir alguns jogadores em posições não habituais, o caso do Léo Ortiz é o mais emblemático. Por quê? O jogo, quem olhasse o primeiro tempo hoje, viu uma mudança de característica do Flamengo, aceitando o quê? Diante de um Bahia que concentra os jogadores no meio, que é difícil tirar a bola desse, não é simples tirar a bola desse Bahia, e o Flamengo com dois pontas abertas, um dos meias, o Lohan, que já é um jogador que é um meia puro, um meia atacante, um meia de chegada. O Flamengo ficava em inferioridade muitas vezes naquele setor. E um dos dois volantes do Flamengo, um dos dois meio-campistas, era o Léo Ortiz, que não é um meia de origem. Então, quando o Bahia juntava, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, o Cauli saía da linha do ataque para ser mais um meio-campista articulador, por vezes o próprio Tassiano. O Flamengo se via em dificuldade de roubar a bola, circulava muito do pé do Bahia. E o Flamengo entendeu que, a partir dali, a maneira de fazer dano era em ataque mais rápido, em velocidade, acionando os pontas, por vezes esticando um pouco mais a bola. Teve um período no primeiro tempo, quando o Flamengo abre o placar, que, para mim, o Bahia era a melhor time do Flamengo. Conseguia impor mais a cara do jogo que ele queria. O Flamengo faz o gol, acaba tomando muito rápido, num bonito gol no Bahia, mas já tinha tido uma jogada ensaiada com o próprio Jean Lucas por dentro, que o Bahia quase chegou no gol, porque o jogo do Bahia se desenrolava por dentro, pelo centro do campo, onde ele era. E é um time perigoso, né, Mansur? E é bom, né? Muita qualidade técnica junta. Até porque, no primeiro tempo, o Bahia jogou sem pontas de característica. Por mais que Everaldo tenha jogado aberto do lado direito, por exemplo. Que é como ele começa os jogos. Isso. Nesse jogo, ele optou por deixar Ademir e Biel, por exemplo, no banco para entrarem na parte final do jogo. O desenho inicial do Bahia, se você olha, é quase um 4-3-3, né, o cara Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas como os meios, Tassiano na ponta esquerda, entre aspas, Everaldo na ponta direita, porque eles vão recompor para ajudar isso, que não são meias também de tanta pegada, mas são de muita qualidade técnica. Quando vem o segundo tempo, o jogo ameaça ter um pouquinho do mesmo cenário e, aos poucos, o Tite intervém para tentar dar um pouco mais de controle. Ele faz o Gerson ir para o lado direito, quando sai o Luiz Araújo, tira o Lohan, coloca o Alan também, fica com o meio um pouco mais... E, aos poucos, o Flamengo vai entrando no campo do Bahia, o que é uma questão desse Bahia. Manter o ritmo, a capacidade de ficar com a bola ao longo de tudo. O mais, é. Até o Rogério intervir, como intervém quase sempre, colocando os rápidos, os velozes, para tentar atacar o espaço quando o adversário já está mais dentro do campo do Bahia. E, às vezes, mais cansados também, né, Márcio? Mas aí chamou a atenção de novo para mim, o quanto esse Flamengo tem sido muito dedicado a esses jogadores, de buscar o resultado. O Flamengo não desistiu, entrou depois o Everton Araújo, mais um meio, o Léo Ortiz tem chegado exausto à parte final do jogo. É uma dinâmica totalmente diferente, ocupação de espaço, ele não está parado em momento nenhum de volante. E outra, né, Alex, normalmente o zagueiro corre muito menos do que jogador de meio campo, né? As ações são mais... Dá para descansar um pouco mais do zagueiro. Mas com time bom, né, Felipe? Time bom, se zagueiro de time bom, você refresca muito mais. Até mentalmente o jogo, para quem está de volante, ele está toda hora pensando, ele tem toda hora enxergando algo, então ele não tem folga. Sabe, vocês estavam falando da capacidade de reter a bola do Bahia, sabe quantos passos do Bahia trocou no jogo hoje? Um 715. Imagina, fora de casa contra um Flamengo. Porque 400 do Flamengo, né? Não que o Flamengo seja o melhor time que desarme ou que marque pelas características dos seus atletas técnicos, mas é muito passe pela capacidade. Quando o Flamengo fez o gol, a posse de bola do jogo era de 72% do Bahia e 28%. Você vai procurar algumas temporadas para trás, ou infelizmente... Terminou de 58 a 42 para o Bahia. É porque o segundo tempo mudou um pouco a cara também. Foi esse período ali de uns 20, 25 minutos, principalmente o segundo tempo, depois das mudanças que o Flamengo tomou conta. Tomou, melhorou muito. Isso. Eu tentei ir algumas temporadas atrás, o programa ia começar e eu não consegui chegar para saber quantas temporadas atrás o Flamengo teve... Achar um jogo no Flamengo com essa posse de bola, eu de fato não me recordo nos últimos anos. No final, assim, é cruel com o Bahia tomar o gol no último minuto? É cruel. Um a um contava o jogo? Até contava, acho que razoavelmente bem o jogo. Poderia ter pendido para o lado do Bahia, mas acho que a vitória do Flamengo também está longe de ser um absurdo para o que foi o jogo. Foi um jogo equilibrado que podia ter pendido para qualquer lugar. Está aí o pessoal do Esporte TV elogiando o Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do esquadrão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.